Fala galera, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal JP Actions. Eu me chamo Ariane e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a mini collection da Mattel. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, comenta bastante e o mais importante, ativa os sininhos para receber todas as nossas notificações de vídeos novos no canal, tá bom? Bora para o vídeo! Então pessoal, essa é a mini ou macro collection da Mattel. Como vocês podem ver foram lançados 4 modelos. O Triceratops, a Tiranossauros Rex, o Dimetrodon e a nossa queridinha Velociraptor, a Blue. Tá uma gracinha, tá a coisa mais fofa. E como vocês podem ver aqui na frente tem o logo do Jurassic World, a logo da Mattel, a classificação da coleção. E o valor, né? Mas o valor eu acho que varia muito de lugar para lugar. Aqui a gente pagou 10 reais em cada uma. Achei um preço justo, levando em consideração que é um brinquedo bem pequeno, né? Achei justo até. E aqui atrás tem o logo, né? Da Mattel, da Universal. É um brinquedo que não é indicado para menores de 3 anos, justamente porque é uma peça bem pequenininha, como vocês podem ver. E agora eu vou abrir para vocês. Vou começar abrindo o Dimetrodon. A peça vem solta, não vem com nenhum arame segurando. Mas é... ela não é tão sensível, então não tem risco de quebrar tão fácil. Como vocês podem ver. Olha o tamanhozinho disso. Nossa, que graça. Achei bem legal as cores. Não é um brinquedo muito trabalhado, né? Nos detalhes. Mas, levando em consideração e comparando com algumas peças da Mattel, que são mais caras e maiores, até que trabalharam bem assim em alguns detalhes. Variação de cores. Achei uma combinação bem legal. O verde aqui embaixo. O verde musgo, né? Aqui em cima um verde mais... Como posso dizer? Mais jogando por azul. E aqui em cima um laranja quase vermelho. E os olhos, com bastante destaque. Bem amarelo. Vamos fazer as medidas dele, né? Vamos ver quanto ele tem. É basicamente uns 4 centímetros de largura e de altura. 3, 4 também. Até aqui. 4 centímetros de largura e de altura. É uma peça bem leve. Aqui embaixo como é. Quando eu vi lá, exposto, eu até achei que era aquelas pecinhas que é tipo um carrinho, sabe? Mas não, ele é assim. Para deixar exposto mesmo. E aí, gostaram do Dimetrodon? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa peça. E bora para a próxima. Agora vamos abrir o Triceratops. Desculpem os barulhos de fundo. Aqui temos... Então, pessoal, essa é a peça. Como vocês podem ver, a pele em tonalidade amarela queimada subindo para um rosa envelhecido, né? Os chifres são um rosa bem claro, os olhos amarelados, as patinhas também estão com um rosa envelhecido e aqui embaixo um verde musgo. Vamos ver quantos centímetros essa peça tem. Deixa eu ver... É, 4 centímetros praticamente também. E de altura também. Bem, acho que todas são 4 centímetros. Eu ragurei a altura. Aqui na boca eu achei bem interessante o que eles fizeram. Deram profundidade, que dá um aspecto de que a boca abre e fecha. Só que eu já tentei e ela não abre. Mas ficou bem legal esse detalhe. Aqui na pele também tem bastante... Olha. Foi bastante trabalhado. Para uma peça pequena, né? Acho que é mais trabalhada do que algumas peças que tem da Mateo aí maiores, como eu disse no início do vídeo, né? Gostei bastante dessa. E vocês, gostaram dessa? Deixem aí nos comentários, aí. Não se esqueçam. Vamos para a próxima, então, né? Acima, tiranossauros rex. Vamos abrir aqui. Nossa. De cara já dá de ver que é um verde bem chamativo. Gostei bastante. Os olhos amarelados. Todos têm os olhos amarelados. Como vocês podem perceber. A tiranossauros rex está com a boca aberta. A linguinha dela. Um rosinha. Os dentes. É, os dentes poderiam ter caprichado um pouquinho mais, né? Mas, como é um brinquedo, a gente não pode exigir tanto, né? Ainda mais levando em consideração o valor que foi. Aqui em cima tem os detalhes em verde mais escuro. E embaixo, verde musgo. Seguindo o padrão das outras também, né? As patinhas. As patas de baixo. Aqui teve bastante trabalho também, ó. Gostei. Os detalhes da pele. Pecinha bem simples, né? E aí, vocês gostaram do tiranossauros rex? Deixem aí nos comentários. E deixei por último a Blue. Velociraptor. Por ser a minha favorita, né? Ah, galera. Deixem aí nos comentários. Qual é o dinossauro favorito de vocês? Vamos abrir ela. Ah, fala sério, né? Ficou muito linda. Com certeza a minha favorita dos quatro. O corpinho dela, em cinza. Aqui em cima os detalhes azuis, né? A boquinha dela. Olha aqui, até gostei desses dentes. Olha só. Olha. A língua rosada também. Deixa eu ver. Acho que não tá ficando. A língua rosada. Detalhes azuis nos olhos também. A pele, bem trabalhada. Aqui embaixo, verde musgo. Ah, gostei. Olha ali. Reparem no detalhe da patinha. A unha. Poderiam ter pintado a unha, né? Mas... Olha lá. Amei demais essa peça. E é isso, né? Esses foram os quatro dinossauros da coleção. O que vocês acharam? Não se esqueçam de comentar aí qual é o preferido de vocês. Dos quatro. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti